Alunos de escolas públicas aprendem a cuidar da saúde, do corpo e da mente com as atividades da semana Saúde na Escola. Mais de 4.600 municípios participam da iniciativa. Essa escola, na Granja do Torto, no Distrito Federal, aderiu ao programa Saúde na Escola para investir no bem-estar dos alunos e funcionários. No pátio, os professores fazem uma aula de automassagem com o agente de saúde e, logo em seguida, a criançada também participa. Uma atividade bem recebida por elas. É legal para a gente exercitar o corpo e a gente faz vários exercícios para a gente mexer o corpo. Para mim, pelo menos uma vez por semana seria super legal. Práticas corporais, atividades físicas e lazer são o tema da terceira edição da semana Saúde na Escola, organizada pelo Ministério da Saúde. Estudantes e professores de cerca de 80 mil escolas públicas de todo o país participam dessa mobilização. A ideia é estimular a adoção de hábitos saudáveis desde cedo. Desde cedo já levar para as crianças a importância de se massagear, de se alimentar bem, de ter o convívio com as pessoas. Então, quando a pessoa está bem com ela mesma, fica muito mais fácil dela conviver com os outros. Contando histórias, a escola também incentiva os alunos a terem uma alimentação saudável. Aquilo que eles aprendem aqui, eles repassam em casa, para toda a família, para os irmãos mais novos e para a comunidade toda. O programa Saúde na Escola é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com os governos estaduais e municipais. Mais de 4.600 cidades participam e a adesão é voluntária. Essas ações voltadas para atividade física e práticas corporais, elas vão ser trabalhadas na perspectiva da cultura de paz e dos direitos humanos. Então, é uma forma de trazer a discussão para a comunidade escolar, para a comunidade, sobre as práticas dos jogos esportivos, de uma forma cooperativa. Então, uma forma que garanta a inclusão das diferenças, uma forma que seja colaborativa, que a gente tenha um trabalho em equipe, em grupo, em que todos saiam felizes, todos saiam vitoriosos pela participação coletiva.